Super Nintendo World está programado pra ser aberto em fevereiro no Japão Galera, Super Nintendo World é o parque de diversões da Nintendo dentro da Universal Studios A Universal Studios tem nos Estados Unidos também e é muito irado, é um parque temático fodaço E vai ter da Nintendo, ele deve ser um negócio sensacional né A gente sabe que as franquias da Nintendo são gigantes e históricas e eu acho que vai ser muito foda aqui ó Olha que loucura O parque de diversões localizado em Osaka no Japão deveria ter aberto as portas no verão 2020 mas por causa da pandemia foi adiado Uma das atrações principais é o circuito em tamanho real de Mario Kart dentro do castelo do Bowser Nossa, vai ser loucura O parque de diversões representa um investimento de 60 bilhões de ienes, cerca de 480 milhões de euros E trata-se da primeira atração do gênero da Nintendo Nova data de abertura ainda pode ser cancelada por causa da pandemia É, mas acho que vai ser bem legal e assim, eu tava bem planejando pro Japão no que vem né Quer dizer, vamos ver como é que vai ficar com esse negócio da pandemia Mas eu tava... Na verdade eu ia esse ano né Aí adianta pro ano que vem, vamos ver se a gente vai conseguir ir Certamente irei nesse negócio Eu vou receber... Obrigado.